Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Para hoje contamos com o desporto numa colaboração já habitual do nosso jornalista Armando Alves Para hoje, Armando quais são os temas aqui a tratar Olá, olha podemos começar pelo derby entre o Portimonense e o Farense Que disputou há poucos dias e que teve uma sinalável moldura humana Muita gente de Faro que se deslocou a Portimonense Há um ambiente muito saudável fora das quatro linhas e também dentro das quatro linhas E como diziam os responsáveis dos dois clubes É bom termos dois representantes na primeira liga Mas será ainda melhor se conseguirmos ter mais Embora não se vislumbre nos tempos mais próximos Para mulher nessa é que está difícil, claro Não temos equipas nem na segunda liga nem na liga 3 E portanto abaixo da primeira liga só temos equipas no quarto escalão Pelo menos ali no Alentejo, houve-se alguma Luís e Tandevra ou algo assim de gente Já surgiram alguns projetos ali no Alentejo Algumas estados que foram criadas Mas desapareceram tão rapidamente quanto apareceram Em relação ao Portimonense e ao Farense O Farense veio a Portimão com mais 6 pontos E portanto numa posição bem mais confortável O Portimonense fruto de 5 derrotas consecutivas antes desses De 5 jogos sem ganhar, digo Antes desse encontro com o Farense Tinha caído vários lugares na classificação Tinha ido para a zona de play-off E portanto era um jogo muito mais importante para o Portimonense Geralmente na primeira volta o Portimonense até acaba do meio quase para cima Comfortavelmente bem Este ano foi o contrário E andou por lá durante algum período da primeira volta Mas depois esses 5 jogos sem vitórias Acabaram por originar uma casa na classificação O Farense, como eu disse, estava mais confortável Mas a verdade é que o jogo acabou por tender para o Portimonense Com um penalti e depois com o Farense A não encontrar argumentos para Tendo mais bola conseguir ferir a equipa do Portimonense E o resultado acaba por corresponder de alguma forma Àquilo que se passou em campo E colocando também o Portimonense um pouquinho mais desafogado Ali com um alívio maior em relação aos lugares de Xira E aquilo que se deseja é que no final da época Tanto o Portimonense como o Farense Garanta ou permanece na primeira liga Importante dizer também E aí há um jogador agora que está aí muito na moda Muito na berra Que há mais, para além do Portimonense e do Farense Há mais representantes de Algarvios na primeira liga Temos esse jovem Que é o João Neves, não é? Que é o João Neves do Benfica De Tavira Embora descendente de Alentejanos Curiosamente o pai é de certa É polícia em Tavira E que está de facto a rubricar Uma época excepcional na sequência Daquilo que fez na época passada E a chegar à seleção lá com todo o mérito E acreditamos que vai ser Uma futura mais-valia Para Portugal Inclusive já no próximo campeonato A fase final do próximo campeonato Da Europa Mas temos outros jogadores Temos o João Moutinho Que regressou a esta temporada João Moutinho Portimonense Portimonense E assim, o João Moutinho Nasceu no Hospital do Barreiro E foi registado em Portimão Porque a família Erdida e erdida em Portimão E na sua documentação Tem como naturalidade Portimão E além disso foi formado Nas escolas da Portimonense Antes de seguir para O Sporting E eu dizia que o João Moutinho Também regressou Temos também o Ruben Fernandes No Gil Vicente O Ruben O Ruben que fez parte Da seleção da primeira volta Foi um dos centrais E este fim de semana Vem jogar a Portimão, não é? É verdade Vem a casa Ainda há poucos dias Curiosamente O calendário assim o ditou Ele esteve em parte Porque o Farense Jogou com o Gil Vicente E agora volta a casa Ele que fez todo o seu percurso De formação no Portimonense Jogou a sénior e a profissional No Portimonense E depois andou aí Para outros clubes Para o Zardim Para o Estoril Para a Bélgica E agora está Já há vários anos No Gil Vicente Isto para dizer Que temos Muita gente de qualidade Temos também Muitos e muitos Jogadores do Algarve Não vou aqui Estar a referir-me Exaustivamente A todos eles Porque são de facto Muitos Nas equipas Do 23 Do Benfica Do Sporting Do Sporting Praga Temos também Muitos jogadores Nas equipas De júniores E de juvenis De grandes clubes Naturais Aqui do Algarve E portanto O Futebol Algarve Nos últimos anos Nas últimas épocas Tem dado Muita gente de qualidade Aos principais clubes De um ou dois jogadores De um ou dois jogadores Do Algarve Na seleção nacional Vamos ter quatro Ou cinco Porque temos De facto Jogadores De muita Muita qualidade E esperemos E portanto Isto é uma participação Responsável No futebol Muitos Esportivo E é isso Que todos desejamos E que esperamos Que aumente E que cresça Independentemente De um jogo Um ganhar E no mesmo jogo O outro perder Mas isso faz parte Do futebol Faz parte Do jogo E o respeito Deve ser mantido Aliás Do último Portimo Mense de Ferença Houve até A participação física Das forças de segurança Com cerca De 500 Agentes E militares Das forças de segurança Presentes Que cantaram Por várias vezes O hino nacional Num protesto Em que foi levado Para um campo de futebol E que eu Particularmente Não levo A mal Desde que não seja nada De insulto E não foi E portanto Também isso De alguma forma Acabou por Constituir Um atrato E isso porque A primeira vez Em que Os polícias E os militares Rataram o hino nacional Muita gente não sabia Exatamente o que Estava a passar Exato Os menos informados Foram apanhados Um bocado de surpresa Mas foi uma atitude Inteligente Das forças de segurança Realmente Sim E também responsável Porque Em vez de levarem bandeiras E aquelas frases E aquelas coisas Que muitas vezes Costuma Aquelas frases Contra o governo Contra isto Contra aquilo Foi uma atitude Mais responsável Até digamos Patriótica E nunca um jogo De futebol Principalmente Com o Timonese Teve tanta força De segurança junta Não é? É verdade É verdade Estiveram Naquela parte Da bancada Estavam ali seguramente Mais de 300 pessoas E naturalmente Que alguns Seriam familiares De polícias E de agentes de segurança Mas seguramente Terá sido Das maiores Concentrações De forças de segurança Na região de Algarve Estivemos todos Bem guardados O espetáculo Foi interessante A participação Das pessoas Foi extremamente Responsável E portanto O futebol Algarveu Está de facto Parabéns Neste início De 2024 E esperemos Que lá para maio Quando o campeonato Terminar Haja também De um lado E de outro Do português Nem se oferece Motivos Para todos Forrirem Com os objetivos Alcançados Exato Olha Foi um gosto Enterta aqui Em dois dedos De conversa Até uma próxima Obrigado Obrigado Dois dedos De conversa Todos os dias Dois dedos De conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvor FM De João Figueiras De João Figueiras Legenda Adriana Zanotto